Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos início à Era Vargas, sairemos, portanto, de história global e voltaremos para a história nacional, a história do Brasil. Então, pessoal, no final da década de 1920, o Brasil vivia um momento muito turbulento, a crise de 1929, e a política do café com o café estava em franca decadência. Então, o presidente dessa época era o Austin Luiz, que pertencia a um partido paulista, certo? E como a política do café com o leite representava um revezamento entre São Paulo e Minas, não foi isso que nós estudamos, então o que aconteceu? O Austin Luiz deveria indicar um mineiro à presidência, pois ele era paulista e deveria indicar um mineiro. Porém, não foi isso que ele fez. Ele contrariou essa política do café com o leite e indicou o Júlio Prestes, um candidato de São Paulo. Então, o que vai acontecer a partir disso? Vai ser formada a aliança liberal, que vai ter com o principal nome Getúlio Vargas, certo? E Getúlio, pessoal, vai ser apoiado pelos grupos políticos do Rio Grande do Sul e da Paraíba. Por isso que o seu vice na chapa será João Pessoa, que era governador da Paraíba nessa época, certo? E vocês viram que nesse contexto aí a economia era basicamente cafeíra, porém ela já dava sinais de decadência, pois o preço pessoal do café começou a cair devido à superprodução, certo? Ou seja, pouca demanda. Então, o que aconteceu? Deixa eu continuar daqui. Então, nas eleições de 30, Júlio Prestes saiu vitorioso, Porém, a aliança liberal, pessoal, ela não aceitou essa derrota, né? Ela queria de toda forma aí. E para isso, ela recebeu o apoio de vários representantes de setores civil na sociedade paulista, que eram contrários, lógico, ao poder das oligarquias, dos cafeicultores. Então, por que, pessoal, essa nova elite que estava em ascensão, elas queriam dar início ao processo de industrialização no país? E o que dificultava esse processo era justamente esse poder aí centrado nas mãos desses cafeicultores, desses latifundiários. Então, como eu já falei anteriormente, Júlio Prestes saiu vitorioso, porém a aliança liberal não aceitou. E o estopim, né? Que deu início aí, tomado do poder por parte de Getúlio Vargas, foi justamente o assassinato de João Pessoa, seu vice, né? Lá em Pernambuco. Então, por isso, pessoal, alguns historiadores costumam dizer que esse período aí ficou conhecido como o levante de 30, né? Para outros, revolução. Mas, para mim, isso não se encaixa como revolução. Até porque não houve uma mudança estrutural, certo? Apenas houve aí uma mudança de poder, certo? Até porque Getúlio Vargas, quando ele subiu, quando ele chegou ao poder, os interesses que predominaram foram os interesses da elite. Então, não mudou praticamente nada. Dando continuidade, podemos dizer que, diante desse contexto aí, a aliança liberal começou a se organizar, certo? Para tomar o poder. E esse plano, pessoal, é receber o apoio significativo dos tenentes, certo? Então, percebam aí que já existia também a presença dos militares para poder, se for, manter a paz social. Então, Getúlio Vargas, ele se aproveitou da morte de João Pessoa, ele se aproveitou dessa situação para estimular um processo revolucionário. E, por isso, ele fez várias propagandas dizendo que mataram João Pessoa, fazendo com que as pessoas tivessem a impressão de que o crime tinha sido motivado por questões políticas. culpando, dessa forma, a oposição, né? Que era composta por Júlio Prestes e o Washington Luiz. Então, diante disso, gente, a indignação tomou conta das ruas e, no dia 3 de outubro de 1930, Getúlio Vargas começou a ser conduzido ao poder, restando o Washington Luiz apenas à deposição feitas pelos militares. Então, pessoal, o que aconteceu é que eles não aceitaram a derrota nas eleições. Você sabe muito bem que, naquela época, durante a política do café com leite, acontecia muita fraude eleitoral. Então, se um lado roubou, fraudou as eleições, o outro lado também fraudou. Então, foi justamente a partir desse pretexto de fraude eleitoral que Getúlio Vargas tentou, ou melhor, chegou ao poder. Dando que, a meu ver, não é um golpe de Estado. Porque, quando você tira um governo legítimo, constitucionalmente, você dá um golpe de Estado. Então, pessoal, esse período aí, no qual Vargas passou no poder, ficou conhecido como a Era Vargas. E seu governo foi dividido em três momentos. O governo provisório, que foi de 30 a 34. O governo constitucional, de 34 a 37. E o Estado Novo, de 37 a 45. Então, percebam que Vargas permaneceu no poder durante 15 anos. Tá bom, gente? Então, dando início já ao governo provisório, podemos dizer que ele dá início quando Vargas assumiu o poder. Provisório, porque não era permanente, era passageiro. Pois esperava-se que Vargas ficasse no poder até que houvesse novas eleições. Então, após assumir a presidência do Brasil, Getúlio Vargas precisou agir rapidamente para não perder o controle político. Então, o que foi que ele fez? Ele começou, nesse caso aí, a indicar interventores para os Estados. E esses interventores aí foram tenentes. Pois a ideia de Vargas era afastar os governadores eleitos constitucionalmente. Pois eles estavam atrelados à antiga política do café com leite. As leis ali das oligarquias mais conservadoras do país. Além disso, pessoal, ele fechou o Congresso, descartando aí, consequentemente, a Constituição de 1891. E não mostrou nenhum interesse, obviamente, de fazer uma nova Constituição. E em São Paulo, pessoal, o que aconteceu? Vargas, ele não respeitou os antigos aliados do Partido Democrático, no qual ele fazia parte, e indicou um interventor pernambucano, chamado João Alberto. Esse fato causou uma certa indignação por parte de seus antigos aliados. E essas pessoas passaram, gente, a resistir o governo de Vargas. E vai ser nesse contexto que vai surgir a Revolução Constitucionalista, que passou a enfrentar as tropas do governo. Então, os paulistas, pessoal, queriam que evitasse a Constituição de 1891. Então, gente, nos diversos enfrentamentos que ocorreram entre esses paulistas e os tenentes, em 1932, quatro estudantes foram mortos. E após três meses de combate, os paulistas, infelizmente, se renderam. Certo? E em 1934, pessoal, Vargas criou a Assembleia Constituinte, o que levaria à elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Então, como São Paulo havia perdido o controle político nacional, Vargas criou o Conselho Nacional do Café, reeditando a política de valorização do café ao comprar, estocar e queimar o produto quando necessário. Isso para não prejudicar ainda mais a economia cafeira. E é interessante, pessoal, a gente salientar que Vargas não representava as elites cafeeiras. Por isso que ele lançou um novo programa voltado ao setor industrial, principalmente ao setor têxtil e o do processamento de alimentos. Então, esse desenvolvimento, gente, é explicado pela chamada política de substituição de importações, onde Vargas buscou a autossuficiência do país na indústria de base para não mais depender da importação de produtos como o carvão, o ferro e o petróleo. Tá certo? E em 1932, Vargas também regulamentou o Código Eleitoral, instituindo o voto feminino e o voto secreto. Lembrando, pessoal, que esse voto feminino aí, ele não aconteceu por livre e espontânea vontade de Vargas não, tá certo? Porque as mulheres, nesse período aí, já começaram a se formar em grupos para lutar por seus próprios direitos, inclusive o direito ao voto, certo? Então, além disso, ele também criou a Justiça Eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, que permanecem até os dias atuais. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, por enquanto é isso. Na próxima semana, eu trabalho para vocês o Governo Constitucional e o Estado Novo, tá bom? Então, até a próxima e bons estudos. Tchau!